Tchau, galera, firmeza, tudo bom com vocês? Cara, a história tá ficando cada vez mais envolvente, tá ficando mais legal. E agora a gente vai entrar aqui na fenda do rei Leoric. Pra gente tentar matar esse cara aí, pra ajudar o nosso amigo Suu aí a tentar eliminar a sua linda garota prodígio e aprendiz. Só que antes da gente ir lá no Leric, deixa eu dar uma puladinha na cidade pelo teleporte ali. E entregar alguns materiais, porque eu acho que aqui dentro na fenda a gente vai ter umas coisas interessantes pra pegar. Chupa de bola. Então deixa eu fazer logo essa viagem rapidinha aqui. E aí a gente faz isso rapidão. Vou pegar aqui o teleporte. Não precisava de eu ter vindo aqui, tá cara? Eu poderia ter ido diretamente lá. Ai, isso foi um momento. Na volta vocês, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. É... Cortando. Show. Só ver se ficou alguma coisa aqui pra gente equipar, né? Bola. Prinde aqui, deixando pra trás. Ó. Podemos pegar aqui o nosso passe de temporada. O que mais que a gente... E começamos bem, ó. Mais um item. Coletar. Pode ser... Tá lindo e maravilhoso em proezas aqui. Ainda não liberou. Tô indo pra mostrar pra vocês. Então beleza. Eu acho que já limirei tudo aqui. Temos um item pra colocar uma gemazinha. Eles vão ferreiro, vão ferreiro, vão ferreiro. E a gente vem aqui e já... A bala aqui. O que eu posso fazer pra você? Isso aqui e vamos aprimorar... O cara aqui já pra grau um. Caralho! Eu vou falar disso depois, tá? Mas não precisa de ficar com medo... De aprimorar isso aqui não, velho. Pode aprimorar sem medo, tá? Beleza. Agora vamos lá pra entrar aqui. Eu perdi a letra M aqui no mapa. Cliquei aqui, teleporte. E automaticamente... Ah, isso aqui eu não gosto. Tá vendo? Olha lá, ó. Ele tá seguindo o meu mouse, ó. Ó, ó. Viu? Então vamos teleportar pra lá, cara. Esse é o problema que tá acontecendo no beta, cara. Ele não navega. Ele não teleporta. Ele não navega. Ele fica seguindo o meu mouse. Espero que os desenvolvedores, cara, corrijam isso aí. Vamos lá. Vamos pra fenda. Uh, vamos lá. Me rejeitaram. Encontrei o estilhado. Essa é a discípula dele. Ele é a chave. Vamos ver se ele é a chave mesmo. Estamos aqui na fenda. Eu acho que não tem. Vamos ver se quer saída. Uma coisa muito maneira aqui, tá, gente? Vamos ver se ele não dá para ficar feio. É hora de retornar o seu sudo a sua resta. É hora de retornar o seu sudo a sua resta. para a gente pegar também. Corre ratinhos. Tem alguma coisinha que a gente abre aqui. Tira na parede, não acerta. Aqui. Sai daí, caramba! Tira na parede. Um muda refrescante. Muita muda. Ai, cara chato, irmão. Tira na parede. Tira na parede. Tira na parede. Tira na parede. O cara tentando quebrar. É iradaço isso aqui! Eu vibrei, mas eu vibrei muito quando vi isso aqui. Lembrando que eu não joguei o beta, né gente? Eu não joguei o beta, então tudo para mim foi novidade. né e aí 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 galerinha isso aqui que é massa olha aqui velho olha aqui massa velho é muito massa aqui velho e aí e aí e aí olha ele socando velho socando vidro velho doido e aí 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 daqui velho aqui vai a e aí chão velho a lá ele socando velho irado é irado isso aqui e aí e aí e aí e aí e aí ou é que tem escudo a recebido esses tudo não Ah, e tem uns ratinhos ali, né? Cara, tinha um aparatinho, eu até abri aqui a parede, e agora vai vir ele, um posteuzão aqui. Tem pra cá, moleque! Tem pra cá, moleque! Nossa, vamos lá pra sala do trono, hein? Gárgula aqui vai me dar dor de cabeça, irmão. Gárgula aqui vai me dar dor de cabeça. 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 Eu não coloquei a tela inteira, coloquei janela e o meu monstro vai lá pra cima. Gárgula aqui vai me dar dor de cabeça. 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 Gárgulas, 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 gárgulas Gárgulas, gárgulas, gárgulas Vem pra cá, moço, vem pra cá Boa, 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 boa Aqui Cara Eu tô muito acostumado Com o necromante, cara Tá foda Tá foda Tá Eu não tenho energia suficiente Você vai em um rush, Birdie Não tem nenhum baú Não Eu me lembro Ah é a sala do trono Boa Caracol Caracol Eu tô com medo que não seja o tempo para isso Calma, que ela vai subir, ele vai subir no cavalinho agora, vai. Calma, que ela vai subir no cavalinho agora, vai. Calma, que ela vai subir no cavalinho agora, vai. Calma, que ela vai subir no cavalinho agora, vai. Calma, que ela vai subir no cavalinho agora, vai. Calma, que ela vai subir no cavalinho agora, vai. Eu vou lembrar esse descanso Como o vivante vai sofrer por sua descanso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ajudar o Shu, vamos ajudar o Shu Olha, temos o Códice aqui também Olha, olha Que lindo, que lindo, que lindo Vai ficar faltando só uma aqui Que é ganhar 40 pontos de batalha, tá de boa Ah, já subimos de nível, dá muito XP, véi Olha lá Vamos fechar lá, fechamos o cemitério Fechamos o cemitério, fechamos o cemitério Vamos pegar aqui o nosso Quase de temporada Temos aqui as proezas Ele não tá liberado Vamos lá, vamos lá, vamos falar com o Shu Vamos ajudar o Shu Quai, 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 quai Ei, Shu, como é que ficou, véi? Ah, ela escapou Tinha razão Eu não fui capaz de conseguir matá-la Mas você Você ainda pode alcançá-la E agir bem rápido Vai, agora Então, beleza, cara Agora a gente tem que matar Aí a discípula de Shu É a nossa querida Leter Bom Isso vai ficar pro nosso próximo videozinho Galerinha, não se esqueça, cara A gente tá fazendo uma seriezinha De 15 a 20 minutinhos Pra ficar muito grande, muito chato Pra ficar com aquele negócio de Opa, amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais A gente sempre tá liberando os vídeos Uma vez por dia, às 11 horas da manhã Não deixa de compartilhar E espalhar essa notícia com os amigos E também Lascar aquela voadora no peito do like Pra ajudar a incentivar o trabalho da gente É, no comentário é muito bom você colocar Tá legal Manter essa série, essa saga aí Se vocês estão gostando de curtir a historinha Com a gente aí Tchau de bola Até o próximo video Onde que a gente vai matar essa Desgraçadeira de mulher aí Eu fui, galera Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.